Música 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 Se nou mén ka fonce Di bagayn batouedi Música 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 Nós mesmos, nós mesmos, meus filhos, meus filhos, e bem são mamães que têm uma filha de filhos, os filhos que têm uma filha de filhos de filhos, e bem são mamães que têm a filhos, ela vai láchê tudo. Porque a gente vai ter que fazer, não é que a gente vai ganhar tudo buhabos. A gente vai ter que sentir isso. A gente vai ter tudo isso. A gente vai ter que fazer de maneira bem. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que pegar tudo para a uma forma de que tudo. A gente vai ter que falar sobre isso. Se não é pra você, é pra você, não é pra você. Divide bien, ma pese voa l'ambien Divide mal, ma pese vi l'ambal E aí, aí E biti, en an salfe, di travesse Di bonjou la be, la be di bon e biti point La be mte vit mando la be Di matmo a zen ou a vit mando kondi Mwen ben an pide La be di biti point, men la Kaipu ouk Se metan de Kaipu ouk Ni grovan de tout bagaille, det ki boule ya Ni grovan de se, ni grovan tout bagaille la la den tout E boutan, e ba sa di tout Oh an uen, sal grovan Biti point ouvin an bie, ma pese voan bie, ouvin mal E ba fote point ma pese voan mal biti Oh, e pese kon za prevesse Kalamev, jere, men, men aji, nan bene Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Tava qual dei fi, né? Psssss Bit dito, Gade. Quem é? 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 Passem a gaiça, a gente vai lá. E tudo afra, Se você puder, se você quiser, na l´ba, se você puder, não pode fazer nada. Se ele, tudo, Se ele, tudo. Quem é? Quem é? Quem é? Oh! O que você quer? O que você diz? Mãe, mãe, tome se que é merda Фundo verrou homenagem não, mãe, mãe, bom, o bacbo Tuvei sem um bagulho, mãe, bom, o bacbo Samente mboa, nasa nele, pambalou, é gotei Oh Não me lembe quem be, lave de difiar Petite me quem be, quem be, quem be, quem be Quem be Quem be, Petite me quem be Quem be, quem be É piso guide eno mangue de difiar ou dire, no tair certo é? Essa é a primeira palavra que a gente?! A segunda palavra, o que vai me dar a direção? Outra palavra pode ser umaanıza de errado. Outra palavra pode ser uma coisa morena, não é a chance a viver um tempo, não é a chance não, tem a chance que orar! É tierra, é a mesma Championship. quanto a ideia de تو bater Bons avais Vá, tudo que é Tanto, Porque vem de 15 ou 22 dias para não machucar, Você vai dizer, não, 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 não. Não, 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 não. Porque, quer dizer, você vai sentir, Você vai sentir bem lá, para que você se sente. Você vai ver, olha, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só... Você vale oito de dias, mas que você não tem tempo de ir lá, mais a mesma o seu mas a tapiu se vai em batalhão de santa pio e dedução a febrou a somente ser capil chance de morrer em santa verrou a ué cadê seti de tetra mapa o que é que é que é que é E aí Então D Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.